Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre o pessoal da esquerda que tá muito chateado com o Twitter, mas tão dolorido por dentro, chega a dar pena no pessoal, dá pra ver o pessoal nervoso nos teclados, teclando ali no Twitter, nossa, o Elon Musk é um novo wiki batista, ele vai falir, ele quebrou o Twitter, o Twitter não existe mais e não sei o que, o pessoal tá com uma raiva, chega a ser lindo de ver isso, cara, essa notícia foi sugerida por não coube, meteoro de Pegasus e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Guilherme Ravacha aqui tá injuriado, nossa, deve ter doído muito perder o selinho dele, o Elon Musk é um novo wiki batista, o vale de silício virou uma república de bananas, né? E aí eles tão falando aqui, aquela história que a gente já contou aqui, que o Twitter agora não existe mais, a empresa Twitter não existe mais, o que existe é a X-Corp, que é a empresa do Elon Musk, que é na verdade a empresa original dele, pra quem não sabe, o Elon Musk começou a carreira profissional dele vendendo um software pra editoração pra jornais, pra fazer página de jornal, foi a primeira coisa que ele conseguiu vender de valor, aí a partir daí ele investiu o que ele tinha num projeto chamado X.com, isso a gente tá falando em 1996, 97, antes da bolha.com ainda, né? E esse projeto dele, o X.com, seria basicamente a mesma coisa que o Paypal, né? A ideia era você fazer transações eletrônicas pela internet, substituindo os bancos, né? E em determinado momento esse projeto dele fundiu com o pessoal de uma outra empresa e fundaram o Paypal, que aí foi a segunda grande coisa que o Elon Musk ficou realmente muito rico, foi justamente com a venda do Paypal mais adiante, né? E só que nessa história, o domínio X.com aqui, continua sendo dele, tá vendo aqui? Vocês sabem que hoje em dia não pode mais registrar domínio com uma letra, né? Se não me engano, tem três ou quatro domínios que foram registrados, é o X.com, A.com, tem umas três ou quatro letras que foram registradas assim, mas hoje em dia não pode mais. Então, uma parte das letras não tem mais domínio e não tem como você registrar esse domínio mais. Mas quem registrou antes, continua sendo proprietário do domínio. Então, o Elon Musk tem esse domínio aqui. Se você entrar em X.com, aparece só um Xzinho aqui, porque ele tá reservando o domínio, não vai fazer nada com ele, né? Provavelmente vai usar no futuro. Mas a ideia dele é justamente criar o aplicativo de tudo. É o WeChat, o WeChat lá da China. Que é basicamente como um WhatsApp, mas que você pode comprar ingresso, você pode reservar show, você faz pagamento, você manda dinheiro, um monte de coisa assim. Ele quer transformar o Twitter nisso. Eu acho que é uma ideia, né? Se vai funcionar ou não, eu não sei. E o cara fala aqui que não, porque ele é igual o pessoal do Eike Batista, que entrou pro Imaginário e acabou falindo e coisa e tal. Bom, e olha só, na boa, cara, eu falo pra vocês isso, né? O Elon Musk tem um dom, realmente, porque o cara fazer sucesso com uma empresa, você pode até dizer que foi sorte ou que foi por acaso. Ou no caso do Eike Batista, que foi com a ajuda do pai dele, se foi ou não foi, eu não sei, né? Mas vocês sabem que o Eike Batista é filho do Eliezer Batista, que era, se não me engano, o presidente da Vale do Rio Doce, não sei o que lá. E reza a lenda, eu não sei se é verdade, reza a lenda que o pai dele pegou todo o mapeamento de minas, de lugares em que tinha minas valiosas no Brasil, quando ele saiu da Vale do Rio Doce, e aí passou tudo pro filho, e aí o filho criou uma empresa de mineração, que, cara, tudo quanto é lugar que o cara cavucava, achava coisa, que coisa impressionante, né? Uma sorte do caramba, realmente impressionante. E teria sido isso que deixou o Eike Batista rico, as outras empresas todas deram errado, né? Mas, enfim, o Elon Musk, ele já tem aí, já vai pra uma sequência de sucessos. Primeiro, a empresa de editoração, ele saiu do zero, ganhou dinheiro com essa editoração, aí foi pro Paypal, ganhou uma fortuna ali, aí foi pra Tesla, foi pra SpaceX, a SpaceX, cara, era nada. Tudo bem, a Tesla já existia na época, mas mesmo assim, era uma empresa muito menor do que é hoje, né? Então, assim, esse pessoal tá querendo... Eles estão chateados com o Elon Musk. O fato é esse, eles estão chateadinhos, com o Elon Musk, que ficaram putinhos da vida, porque perderam o selinho, a verdade é essa, né? Então, ele vai aqui criticando, né? Dizendo que não, que o Elon Musk, não sei o que lá, que é mal, bobo, feio, e não sei o que lá, e fede, e peida fedorento, e quando tá comendo, ele arrota. O cara fala tudo quanto é coisa que ele pode falar aqui do Elon Musk, porque tá chateadinho, né? A verdade, no final das contas, é aquela que todo mundo sabe, né? No dia 20 de abril, todos os famosinhos perderam o selinho, o selinho de todo mundo. É uma experiência muito traumática você perder o selinho, e daí o pessoal ficou falando, não, o Twitter não é mais a mesma coisa, o Twitter agora é uma rede que não serve mais pra nada, continua todo mundo lá. De novo, eu acho o Twitter excelente, funciona muito bem, e eu falo isso mesmo na época que ainda era mais ou menos dominado pela esquerda ainda, no final das contas, conseguiu usar muito bem, é só uma questão de você bloquear as pessoas certas, mas não economiza bloc, não economiza bloc no Twitter, que aí você consegue ter um feed muito legal, um feed de pessoas que realmente importam no final das contas, né? Então, gosto muito do Twitter, é a rede social que eu mais participo, e, enfim, mas o pessoal do selinho ficou chateado. Ficou muito chateado, dolorido, mas dolorido o cara, nossa senhora, o que você vai ver de gente lá no Twitter falando assim, não, porque o selo azul agora virou um símbolo de que você tá pagando pro Elon Musk, não sei o que lá. Cara, e daí, cara, qual o problema disso, né? Só pra esse pessoal que já não gosta do Elon Musk, que não serve, porque o que eles não gostam mesmo, o que eles queriam mesmo, é que o selo azul continuasse sendo o selo da patota, né? Porque era isso que acontecia. O selo azul, antigamente, você podia ter toda a relevância do mundo, você não conseguia esse selo, você tinha que ter conhecidos lá dentro. Aqui, olha só o que que disse até o próprio Felipe Neto, por favor, denuncia a conta abaixo, é alguém se passando por mim e aplicando golpes nas pessoas. Como o Elon Musk demitiu quase todos os funcionários do Twitter Brasil, todos os meus contatos dentro do Twitter foram embora. E é isso, o pessoal tinha contatos dentro do Twitter, por isso que essa turminha deslumbrada da esquerda, todo mundo ganhava selinho, e o pessoal da direita, por mais que fosse relevante, por mais que fosse importante, por mais que fizesse um jornalismo de qualidade, coisa e tal, não ganhava selinho mais por nada. Pô, você não conhece ninguém dentro do Twitter, não conhece a galera patota da esquerda, pô, não vão dar selinho, não é só isso, né? Aqui, dá pra entender, dá pra inferir disso daqui, que o Felipe Neto, antes, quando tinha alguém querendo se passar por ele, ao invés de, como qualquer pobre mortal, clicar aqui no denunciar, tem um desses botões aqui, que você clica, que você denuncia, eu acho que aqui em cima, deixa eu ver se é aqui, reportar, né, fazer, reportar o tweet, como, como alguém te plagiando, e coisa, então ao invés de fazer isso, como todo mundo, ele ligava pro pessoal, pro amiguinho dele lá dentro do Twitter, ó, fulano, quebra o galho pra mim, aí eu derruba tal conta, e quem garante que ele não mandava derrubar a conta, de outras pessoas, que ele simplesmente não gostava, ou que tava criticando ele, houve uma época que o pessoal começou a brincar com aquele negócio de Nelipe Feto, lembra, que brincavam de botar o nome Nelipe Feto, justamente porque havia suspeita, que ele sempre que achava alguém usando o nome dele, Felipe Neto, ele ia lá e derrubava a conta da pessoa, e eu acho que, né, tem essa chance, a gente sabe agora, que ele tinha superpoderes, de ligar pro pessoal do Twitter e mandar isso, isso foi uma das coisas positivas que o Elon Musk fez, tirou essa patotagem que tinha dentro do Twitter, passou a ser uma ferramenta equilibrada pros dois lados, os dois lados tem voz agora, não é só a patotinha da esquerda, enfim, e isso, é isso que deixa o pessoal da esquerda irritado, é por isso que eles estão chateadinhos, 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 porque eles estavam acostumados com esse perfil, com essa, de serem parte dessa elite, twittesca, e agora não são mais, pois é, todo mundo sem selinho, perderam o selinho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro, abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.